Muito bem amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, abençoe a saúde da sua família, Deus dê prosperidade, longevidade a toda sua casa. Minha pretinha, bom dia. Minha pretinha, bom dia. Passado com o mar vermelho, para a glória de Deus a pés enxuto, e Deus mandou fazer um lugar de adoração do povo, se reunia, e animais seriam sacrificados ali, oferecidos como holocausto, pelo perdão dos pecados. Já era uma imagem de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado. E aí aquele tabernáculo era montado com toda a direção de Deus, com tudo que Deus disse como era para ser. E aí depois, o Senhor vai, constitui, constitui Salomão, construtor do templo. Isso já em Jerusalém, e o templo de Salomão foi destruído por os babilônicos, destruído por Nabucodonosor. E aí, até hoje, está daquele jeito que depois Herodes aperfeiçoou, depois da reconstrução, através de Niemias, Esdra, todo o pessoal que voltou do cativeiro. Mas o templo foi destruído, 70 anos depois que Jesus subiu ao céu, por um general chamado Tito, que era general do exército romano. E o ódio que Deus permitiu ao coração dos romanos foi tão grande, que eles arrancaram até as pedras do alicerce. Aquelas pedras, amor, que a gente viu lá em Israel, aquelas pedras queimadas, eram pedras que eles botaram fogo na pedra, com raiva do povo judeu. E aquelas pedras ficaram cinzas por fora, que era para não pegar argila como fosse o cimento da atualidade, para eles não tentarem reconstruir. E está lá até hoje, assim, o Muro das Lamentações. E chegou a hora que Deus disse, eu não habitarei mais em tempo feito pelas mãos dos homens. Porque quando fizeram o templo, eles passaram a adorar mais o templo do que o Senhor do templo. Por isso que Deus permitiu a destruição e a reconstrução. E por isso que Deus vai dizer que a glória da segunda casa agora será maior do que a primeira. Eita glória. Porque eles adoravam o ouro, a prata, o cobre, o brilho que havia no templo. As pedras preciosas que eram usadas ali. E agora a reconstrução, como eles não tinham mais ouro, não tinham mais prata, Nabucodonosor tinha levado tudo para a Babilônia. Então agora o templo estava mais só no barro mesmo e na pedra. E Deus diz a glória da segunda casa maior do que a da primeira. Por quê? Porque a glória era a glória dele. O homem estava olhando para o templo. Até hoje tem muitas pessoas que infelizmente congregam em alguma igreja, porque acham que a sua igreja tem um templo suntuoso, tem um templo bonito. Mas aí o Senhor disse, não mais habitarei em templo feito pelas mãos dos homens. E Jesus quando foi, disse, eu enviarei outro consolador. O Espírito da verdade, ele habitará em vós, vos mostrará tudo e testificará de mim. Então para a glória de Deus hoje nós somos a arca, nós somos o templo, nós somos a igreja, nós temos a manifestação do Deus vivo. Aqui diz, olha, no Antigo Testamento o templo era o lugar onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus. O Senhor manifestava a sua glória no templo. O templo era um lugar especial onde Deus se revelava às pessoas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho para que todos possam ter contato direto com Deus. E em qualquer lugar, quem aceita Jesus como seu Salvador recebe o Espírito Santo que faz morada dentro dele. Assim cada crente se torna templo de Deus. Um lugar onde Deus pode manifestar a sua glória que é em mim, na pastora Jossanete, em todos vocês. Que maravilha, né? Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Você vê, Deus está dizendo, nosso corpo é sagrado. Logo quando nós pegamos o nosso corpo, ingerimos bebida alcoólica, qualquer tipo de droga, ou nos depravamos do sexo ilícito, em tudo aquilo que destrói o nosso corpo, nós estamos destruindo o templo de Deus. E você vê que aqui, olha, Deus diz, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. A palavra está dizendo que Deus destruirá aquele que não zelar do seu corpo, não ter cuidado do seu corpo. Muitas pessoas estão nos vícios, nas drogas, sem saber o que é que está fazendo. Veja aqui 1 Coríntios 6, 19 e 20. A gente encontra pessoas dizendo, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero, faço do meu corpo o que eu quero. É um erro dizer isso? Por quê? Porque Deus nos constituiu para o santuário dele. Imagina o privilégio de você poder dizer, eu sou o santuário de Deus. Amor é muita coisa. É verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós nos viremos a ele e faremos morada nele. Deus está dizendo, eu, meu pai e o Espírito Santo viremos para fazer morada. Aleluia. E cada um de nós, que amamos a Deus, que respeitamos a Deus, que honramos a Deus com os nossos corpos. Por isso que é tão bonito quando eu vejo os crentes na igreja, com as mãos levantadas, os olhinhos fechados, adorando até crianças. Ah, Deus se alegra muito disso, né? Verdade. Olha aqui, 2 Coríntios 6, 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Deus disse, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aleluia. É muito forte isso, né? E quando nós rejeitamos essa palavra, logo o coração de Deus se entristece. Quando um crente deixa de compreender que ele, esse crente, essa crente, são templo e morado do Espírito Santo. Isso vai entristecer demais o coração de Deus. Então, quando você olhar para você, crente, olha dizendo assim, eu sou a igreja do Senhor. Aleluia. Eu sou templo e morado do Espírito Santo. Vamos ver o que foi que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadões dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra rolar. Aleluia. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus por seu Espírito. Aleluia. Irmãos, isso aqui é um... É forte. É um privilégio muito grande, né? Paulo escreveu aqui de uma forma tão maravilhosa em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Veja. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eita, Glória. Você tem o privilégio de dizer, hoje eu não vivo. A melhor coisa, amor, que um crente faz é dizer, Senhor... Hoje eu não vivo mais. Hoje eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Consagra ao Senhor o meu corpo. A minha vida. Você oferece o seu corpo como holocausto vivo a Deus. Aleluia. Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Moisés foi fiel como serve em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nós gloriamos. A palavra de Deus está dizendo, essa casa somos nós, se nós recebemos, nos apegamos com confiança a esse privilégio que Deus nos deu de sermos templo e morado do Seu Santo Espírito. É verdade? Quando o crente sente prazer nisso e diz, nossa, Deus, o Senhor me fez templo e morado do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, por isso. Compreende a importância que isso tem, tem discernimento do que isso significa? Aí, irmãos, é um crescimento espiritual muito grande. Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do Seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspegidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nossos corações aspegidos, lançados sobre o altar de Deus. Aspegido? A aspeção era quando o sangue do cordeiro ou de qualquer outro animal era sacrificado, os bois eram sacrificados para o perdão dos pecados, eles pegavam o sangue e aspegiam sobre o propiciatório. Deus está dizendo assim, pegue o seu coração e lance-o sobre este propósito. Lance o seu coração como sacrifício vivo. Isso é lindo demais, maravilhoso. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amor, essa palavra é uma palavra tão bonita, que aqui Deus está pegando um povo que outrora vivia nas trevas e traz para a maravilhosa luz. Quem é a maravilhosa luz? Jesus Cristo. O caminho. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Então traz você para Jesus Cristo, para ser geração eleita. Eleita por quem? Eleita por Deus. Muitas pessoas são eleitas a alguma coisa e vibram de alegria. Eleita o quê? Presidente do conselho comunitário, presidente de qualquer coisa, um vereador, qualquer um cargo, eleita o diretor de uma empresa e vibra. Irmão, isso aqui é que é eleição. Isso aqui é que é eleição, que é eleição eterna. Deus está nos chamando de sacerdotes que pertencemos ao sacerdócio real. Quem é o sacerdote real? Quem é o sacerdote real? O sacerdote rei, Jesus Cristo. Então nós fazemos parte do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja aqui Hebreus 3, versículos 4, 5 e 6. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Glória. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ter sido dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança do qual nos gloriamos. Esse versículo foi repetido para você se apegar e a finalidade desta oração da manhã é passar para você isso. Apegue-se ao que Deus te deu. O que, pastor? Ser templo e morado no Espírito Santo. E se você está bem com Deus, seu templo está bem, né? Apegue-se a isso, irmãos. Apegue-se a isso, porque é algo maravilhoso. Teria o eu dentro de nós. Exatamente. Vamos orar, Deus. Deixa Deus entrar. Vamos orar e agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Sim, meu Deus. Adoramos o Teu nome, Deus, porque Tu és maravilhoso, Deus. Obrigada pelas maravilhas. Adoramos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua Palavra, Deus, nos promove a sermos templo e morado no Teu Santo Espírito. Pai, nós somos gratos. A sermos sacerdócio real. Sim. Nação santa, povo escolhido, eleito por Ti, Deus. É, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto privilégio. Sim, meu Deus. E nós queremos aproveitar e pedir perdão, porque às vezes, Deus, não valorizamos o quanto devemos valorizar. Sim, meu Deus. Esta eleição, o sacrifício do Teu Filho Jesus. Aleluia. Prepara-nos, Senhor, para viver com a certeza do que nos espera. Sim, meu Deus. A nova e sagrada Jerusalém. Aleluia. Deus, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Aguardamos o estrogir da última trombeta. Sim, meu Deus. Aguardamos a Sua voz ouvindo o nosso nome chamar. Sim, meu Deus. Abençoa, Pai, poderosamente, todos que estão aqui conosco. É. As famílias que são representadas pelos que assistem esta oração também. Deus, abençoe os que se inscrevem nesse canal. Abençoe, Deus, os que dão like, os que proporcionam. Sim, meu Pai. Para que esta rádio se mantenha no ar. Para que as obras da pão da vida cresçam a cada dia. Abençoe, Pai, poderosamente, nossos dizimistas, nossos ofertantes. Senhor, teus filhos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja pão da vida. Abençoe, Paizinho querido, poderosamente. Sim, Deus, todos que com amor no coração trazem como holocausto seus dizimos, suas ofertas, seu amor, seu carinho pela sua obra, pelo seu nome, Senhor. Abençoe, Pai, Jesus, todos que tenham desejo no coração de ajudar esta obra. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoe nossas moderadoras, moderadores. Abençoe nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Abençoe, Papaizinho, cada um das nossas ovelhinhas, cordeirinhos que são teus. Nós apenas os apacentamos com tanto amor no coração. Mas abençoa poderosamente a cada um que, junto conosco, faz a tua obra para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. Amém, Jesus, amém. Amém, Papaizinho querido, Deus amado. Amados, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe e mande para pelo menos dez pessoas. Coloque nos grupos aí que você pertence. Eu sempre gosto de dizer, amor, que às vezes a pessoa acha que está incomodando. Não se preocupe de você compartilhar a palavra de Deus. Alguém vai ser tocado. Se uma única pessoa assistir e sentir Deus na vida, já valeu a pena. Por quê? Aleluia. Porque Jesus disse que uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Nosso coraçãozinho, amor. Cheio. Cheio de amor por Jesus e por vocês. Dê um abraço aqui, amor. Olha, um abraço. O show de Jesus. Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley e o Bom Dia Jesus. Logo depois o pastor Chico Chagas e a pastora Ângela Berti com o Cuto no Ar. Beijo. Não se esqueça não de se inscrever não. Ajude o canal a crescer. Ajude a obra de Deus a alcançar mais vidas para o reino de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.